Começou, tá valendo, já troquei o chip do meu celular Maneirei na bebida, mudei meu status de vez, se é pra gente ficar O repertório do carro também tem as que sei gostar de cantar Espero que você também mude por nós, se é pra gente ficar Se é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo Segura na minha mão, vamos falar pro mundo que a gente tá junto Não é só porque o beijo dá certo, não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Não é só porque o beijo dá certo, não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Começou, tá valendo, já troquei o chip do meu celular Maneirei na bebida, mudei meu status de vez, se é pra gente ficar O repertório do carro também tem as que sei gostar de cantar Espero que você também mude por nós, se é pra gente ficar Se é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo Segura na minha mão, vamos mostrar pro mundo que a gente tá junto Não é só porque o beijo dá certo, não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Não é só porque o beijo dá certo, não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Nunca foi thànhi, não preciso mais procurar O que é o que é o que é?